Boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte, estamos começando o Nordeste Urgente. Nessa sexta-feira, sextou, tem que ser esporte, descontraído, sextou, você tem que namorou, brincou, né, tem reflexão, os erros, a gente tem que ampliar os acertos, perdão, compreensão, amizade verdadeiras, porque as falsas não são amigos, são conhecidos, e aí a gente se torna, tem um final de semana de paz, Deus no coração, sem ele nós não somos nada. E uma música abrindo, tocando o teu coração na abertura do programa Nordeste Urgente. Eita! Olha aí! Olha aí! De quem você gostar, que é importante, o amor que você gostar, que é o que eu fiz pra estilos. Forró gostoso, comigo é assim, uma morena boa, perto de mim, pode ser close, Ô Luísa Brunei, eu não tenho preconceito, vou de qualquer jeito, eu quero é você. Eu não tenho preconceito, vou de qualquer jeito, eu quero é você. Ai, ai, o forró do Nordeste é melhor, Recife é quem diz assim, Mas o carioca, diz que tem um mulherão, é a Roberta Flores, seu super tesão, se é ele ou ela, não interessa não. Eu não tenho preconceito, quero esse sujeito no meu forrozão. Eu não tenho preconceito, quero esse sujeito no meu forrozão. Ai, ai, pra mim tanto faz, pra frente ou pra trás, pra mim tanto faz, ai, ai, se é moço ou rapaz. Pra mim tanto faz, esse é um forró do tanto faz, mas eu fiz isso já tem um ano, com as novelas da Globo, né? Mulher namorando com mulher, um com aquela confusão. Ai, a turma disse que eu fiz esse forró agora em homenagem ao senador Steve. Não tem nada a ver com isso, eu tenho uma amizade, carinho e respeito a Steve, que é uma figura, como senador até não tem correspondido não, mas como ser humano, como pessoa, é uma pessoa amiga de bem, eu desejo toda a felicidade do mundo. A turma disse, sabe o que é o forró do tanto faz? Ele foi conversar com aquelas besteiras na área, a turma disse que eu fiz o forró pra frente e pra trás, em homenagem a Steve, não tem nada disso não. Tem bem, respeito e tem que todo mundo, tem que respeitar todo mundo. Cada um tem que ser feliz do seu jeito. E a coisa melhor do mundo é você, senador, deputado federal, ministro, papa, diga o que você sente. O que é o silêncio, faz mal. Qual é o problema das pessoas dizem? Não, eu, problema de sexo em quatro paredes, do jeito que vinha, tá bom? E olha o problema. Isso quer dizer o quê? O que é que muda a personalidade da pessoa? O ruim é no silêncio você tomar o que é dos outros, roubar o que é dos outros, ter inveja pelo sucesso dos outros, sair falando mal dos outros porque você não consegue ser a metade do que os outros fazem. Aí você quer ruim. Mas você dizer que você namora com quem você quer, que você é feliz com o Antônio, com o Pedro, com o Maria, com o João, com o André, qual é o problema? Onde é que está o crime nisso? É a liberdade de expressão. No país democrático, não é comunista, não. E não vamos permitir que o comunismo esteja aqui. Democracia, liberdade de expressão, cada um fala com o seu linguajar. Eu faço o jornalismo mais popular do Rio Grande do Norte. 44 anos. Comecei em rádio AM. Nem FM tem aqui. A primeira que chegou já estava na FM. Todas as emissoras de televisão, Diário de Natal, Jornal de Natal, Jornal Dois Ponto, Jornal Agora RN, todos os jornais. Dentro tem a coluna do velho comunicador, Luiz Almir. Fiz um curso de empreendedorismo empresarial agora, recente, formado, mais um título. Então, aprendi com a maior lição que meu pai e minha mãe me deu. Estudar, se preparar, se profissionalizar naquilo que você... Eu digo muito aí, meus filhos. Você quer ser um eletricista? Pronto. Seja o melhor. Se dedique e seja um eletricista que qualquer bronca... Ali tem um cara bom. Ali sabe. Quer trabalhar com a informática? Se especialize. Porque tudo ali, o cara é bom. Naquilo que você escolher, procure ser o melhor. Até um gari. Quer trabalhar com o gari? Não. Seja um bom gari. Você vê o carinho que o povo tem com um bom gari. Toda profissão, procure ser o melhor, mas sem passar por cima dos outros. Respeitando, porque é a união de uma equipe que faz... Eu tenho uma maior audiência há 12 anos, há 96 FM, pesquisa. O povo no rádio. Mas eu não faço só. Eu tenho que ter uma equipe de longo dia de Sérgio Costa, notícias policiais. O povo participando, dizendo, o posto está apagado, o buraco na rua, a lama na rua. Aqui nós temos uma audiência grande, nós chegamos até Maceió, discutindo os problemas do dia a dia, do Estado, do município, das cidades. Procurando acertar e ouvindo a opinião do povo nas ruas para poder discutir. E é isso que faz o jornalismo popular. Não precisa ter uma equipe com quatro ou cinco, lendo o que... Eu não gosto de fazer televisão, lendo com o que os outros escrevem. Não, eu digo no meu linguajar. Toda a vida fui assim. E vou morrer sendo assim. Inclusive, ontem... Deixa eu dar minhas notíciazinhas agora, que isso é importante. Para a gente entrar na matéria. Olha. Meus foguetinhos aqui. É o Faustão do Rio Grande do Norte. Aqueles papelzinhos que o Faustão fica vendo. Disparado o sucesso de Faustão, viu? Batendo aí, as outras estão tudo doidas. Show, Faustão. Um beijo no coração. É assim. A STTU disse hoje, a secretária da STTU, a Daliane. Daliane está dando para lascar no povo, viu? Daliane da STTU disse o seguinte. Que a greve dos ônibus, 30%, só está rodando 50% porque a justiça determinou. E mesmo assim, você já contou se tem 50%? Se tem 48%, 49%, quem é que conta? Aguarda só mutando. A STTU, nem para controlar os 50%. E atuando nas agências, nas garagens sem querer deixar sair. Porque quanto maior a pressão, maior eles ganham os reajustes deles. Faz dois anos que os motoristas não recebem reajustes, não tem pagamento. Mas também faz dois anos que não tem aumento de passagem porque não tem aula, não tem... Enfim, com essa crise que tem de Covid. A confusão é muito grande. Quem é a única pessoa que pode resolver isso? O prefeito de Natal, chamando os empresários, chamando os funcionários, porque um não trabalha sem o outro. Ninguém dirige ônibus se não tiver ônibus e nem ônibus funciona se não tiver motorista. A STTU, que é quem faz o controle, existe uma planilha de custo, que é a maior mentira dizer que o idoso anda de graça. Mentira. Ele não paga, mas quem paga a passagem inteira paga do idoso. Está na planilha de custo. O deficiente também, o acompanhante do deficiente. Enfim, tudo tem que ter que alguém pagar, não tem que ter graça. Então, se fazer uma realidade, mostrar o povo e o prefeito, para não permitir um aumento abusivo, que é R$ 4,00, é, hoje, se for para R$ 4,20, a frota volta toda e dê o reajuste dos motoristas. Se não der aumento dos motoristas, não aumenta a passagem. Agora, a prefeitura é só dar um percentual do ISS. Como deu em dezembro, foi um milhão do ISS. Reduziu o imposto, que recolhe R$ 2,5 milhões, quase R$ 3 milhões. Tirou um milhão, não tem aumento e a frota estava toda andando. Esse mês não tiraram. Então, aí, os empresários param. Nenhum empresário... Você acha que um supermer... Vai perguntar o shopping, se o shopping não vai cobrar... Cada loja daquela, quantos mil paga de condomínio? Aí faz de graça? O empresário só trabalha para ganhar o dinheiro. E os ônibus pertencem aos empresários. Não é da prefeitura, não é da Câmara, não é da Assembleia Legislativa, não é do Governo Federal. Eles têm que ganhar. E as dificuldades da crise também, não é só para a gente, para todo mundo. O comércio todo sofre isso. Então, tem que... Aí, a menina do ISS eu disse, bom, se a isenção do ISS à prefeitura não quer dar, um reajuste de 4 para 4,20 ou a greve continuar. Enfim, ela disse nada com coisa nenhuma. E a população esperando que hoje, sexta-feira, esta greve estivesse encerrada. O prefeito está gripado? Muito bem. Bota uma máscara, tapando aquele narizão, não tem problema nenhum. Aí fale pela internet, faça uma reunião online e diga, gente, vai tirar tantos porcentos, 1%, 2%, 2% do ISS, para não haver passagem e botar 100% da frota. Vamos chegar nesse acordo? Chama os empresários, chama os motoristas. O reajuste do motorista é tanto, vamos dar metade com tantos dias. Tudo no acordo, o diálogo resolve tudo. Se ficar nesse calado aí, com história de gripe, isso não resolve a crise que nada está havendo. É de doer do coração. Eu que saio 4 horas da manhã para fazer rádio, a fila de gente já indo para esperar ônibus, a partir das 6, se não tem ônibus mais de 4 horas, a fila, nas paradas, com chuva, com neblina, com pingo d'água, as ruas cheias de esgoto, de água dessa chuveirada que deu, empoçada, o povo sempre podia andar nas ruas, os idosos sofrendo, e ninguém toma posição. E o final de semana vão todos para as praias, para as suas mansões, para as suas praias luxuosas, para os veraneios, e o povo nem ônibus vai para a Praia do Meio vender um espetim, um cachorro quente, uma tapioca com ele para ver se dá de comer os filhos, não pode. Isso é falta de respeito. Tinha que resolver. Faça um apelo ao prefeito de Natal, à STTU, os empresários que dizem que estão prontos para conversar, e o sindicato também. É os 4. Não resolve Bando, não resolve 96, não é Bando de Globo, não resolve o Papa, não resolve Frei Damião, não resolve Padre Cício. Resolve os 4. STTU, sindicato de empresários, sindicato dos trabalhadores, e a maior autoridade da cidade, enquanto estiver no mandato, para o prefeito de Natal. Se não fizerem isso, está aí a greve. Outra coisa importantíssima. O shopping, hoje, sexta-feira, não vá para shopping, nem um restaurante com ar-condicionado, sal e brasa, não sei o quê. Esses restaurantes chiques, tem ar-condicionado, se você não tiver o cartão de vacina, não vai entrar. Tem 10% reclamando, mas tem 90% dando apoio à governadora e ao próprio prefeito Alva Dias. Porque, se você não está vacinado, você tem 90% de chance de pegar a Covid. Nós tivemos mais de 1.112 pessoas em 24 horas. Nós já estamos com mais de 60% das UTIs ocupadas. Os hospitais sem vaga. As UPAs não tem mais nem como fazer o exame para botar aquele cotonete. A fila é quilométrica. Já tivemos 7 óbitos em 2 dias. E você não se vacina? 76% da população está vacinada. Então, essa população, você pode até estar vacinado e pegar. Mas é 10%, no máximo, o perigo que você pegar. E você já tem vacinado, você tem 90% de pegar e botar nos outros. E você não tem vergonha na cara, não quer se vacinar, então não vá para restaurante, não. Não vá para bar. Onde tem, que não vá para shopping, aonde tiver ar-condicionado por fechado, sem o cartão de vacina, você não entra. Se for uma área aberta, restaurantes abertos, você pode ir. Como eu vou sair daqui, vou encontrar com uns amigos, Arthur Vila e uns amigos, vou para um restaurante aberto aqui na Candelária. Aí você fica numa casa, salva, ventilado, tem só o uso da máscara. Conversando. Se você pode ouvir uma boa voz, um teclado, um violão, não tem problema. Agora, você não pode... Ei, você aí, me dá dinheiro aí, se agarrando. Aí, carnaval, não hipótese nenhuma. Porque aí, a doença tem que ser priorizada. A saúde do povo tem que ser priorizada. Parabéns à governadora, parabéns ao prefeito. Tem que ter cartão no lugar fechado e máscara nos lugares abertos, sendo que os lugares abertos terão que ter 60% só do público. No seu bar, cabe 100 pessoas, só vai 60. Para usar só, mas para não ter o cartão. Está explicado isso e o povo está parabenizando. É pior do que fazer aquele maldito lockdown, que fechou tudo, gerou desemprego, fome e miséria, que até hoje nós estamos pagando por isso. Essa aqui é a verdade também. Olha, as UTIs, Semuri, Nélio Dias, tudo lotado. Eu fui ver. Já tinha fila, tinha mais de 200 pessoas. Isso era 6 horas da manhã, esperando começar a atender às 8 horas no Nélio Dias. Por isso, eu quero sugerir também ao prefeito que aquele hospital de campanha, que está todo equipado, como nós já temos 60% das UTIs ocupadas, está faltando já UTIs, que ele não entregue aquele hospital, peça a delegacia do trabalho, mais 60 dias. Porque que Deus o livre e isso aumente, né? Já tem um hospital de campanha pronto para atender as pessoas. Isso é uma sugestão de amigo, que é o melhor para Natal para o Rio Grande do Norte. Então, não entregue esse hospital. Tenho certeza que a delegacia do trabalho vai dar 60 dias de prazo. Pessoa desmaiando nas filas. Você sabe que aqui na cidade de... E é o Marinho. Na cidade de Elmarinho, morreu, morreu, uma pessoa por falta de atendimento, doente, numa fila enorme de espera, não aguentou. Pessoas deitadas no chão, nas filas de espera. E você ainda quer carnaval? E 90% dos prefeitos foram corretos e suspenderam. Macau, Caicó, agora só Parmarinho vai inventar. Esse final de semana, vem safadinho, safadão, vem um cantosão desses aí, famoso. Quantas mil pessoas botam num negócio desses? Aí dizem, não, mas é com todos os cuidados. Como é que você cuida de 30, 40 mil pessoas, filho de rico, que estão nos verandês? Porque piranjico, tu vê, só tem os babão, os riricão. Como é que você vai controlar o cartão desse povo? Porque o carnaval tinha 12 portões. Você tinha que ter o cartão de vacina, ainda uma pulseira, que durante os quatro dias você tirava a pulseira e você não entrava. Como é que vai ter só uma porta de entrada e uma de saída para 30, 40 mil pessoas? Como é que você controla? Agora pobre, se botar uma mesinha a mais na barraca da praia, se botar um carrinho de cachorro, aí lá vão perseguir os pobres. É preciso respeitar o trabalhador. Outra coisa que eu quero falar, até de um modo, eu tenho os nomes aqui, tem algumas terceirizadas, sem futuro, irresponsável, me desculpe o desabafo, porque eu estou falando como um homem que foi passador de jogo de bicho, vendedor de loja há muitos anos, comecei minha vida assim, não tenho orgulho disso. As terceirizadas estão atrasadas. No ITEP, tem que ter um empregado, não tem para tirar as vísceras, ajeitar, limpar a bunda lá, dos difuntos, não tem? Tem não sei quantos anos. Pois estão atrasadas há oito meses, com as terceirizadas. Você acha que pode isso? Você trabalha e sua família não tem direito de comer, de pagar a bodega que você compra, fazer o supermercado, porque não pagam a você, porque é terceirizado. Qual é a diferença da terceirizada e do funcionário público? Todos trabalham. Trabalhou, tem que ganhar. Fica aí a nossa reclamação, em nome de todos, por favor, viu? E nós tivemos ontem, eu, minha amiga Ludovina e um grupo, o pessoal da região, que nós temos norte, sul, leste e oeste, a região oeste, é lá, é Petrópolis, Tirol, Mãe Luísa, Praia do Meio, os comerciantes muito satisfeitos com a segurança durante o dia, mas à noite, teve comerciante ontem que deu depoimento, que antes de ele inaugurar o comércio dele, já tinha sido arrombado. Não tinha segurança à noite. Então, ontem nós tivemos, olha, um encontro com empresários, mais uns 50 empresários da zona oeste, Petrópolis, Tirol, na Praça das Flores, e o comando da Polícia Militar, você está vendo aí as fotos, né? A Ludovina estava falando, a irmã dela tem um quiosque aí, a praça está linda, mas eles agradecendo à polícia, mas dizendo o seguinte, de zero hora às cinco da manhã, os cabelos estão quebrando assim os cadeados de martelo, como se estivessem no meio de um sítio, não tem policiamento. Para a surpresa nossa, o nosso querido Coronel Lisboa, que comandou, a Lisboa disse, olha, eu comandei a Zona Norte, que é maior do que Mossoró, e comandei com duas equipes, menos que eu tenho agora, ele agora é o novo comandante da região, da Zona Região 1, que é Petrópolis, Tirol, mãe Luísa, aí ele foi e disse, quando ele foi falar, meu querido amigo Coronel Lisboa, Luísa Almir sabe o quanto ele me cobrava, o quanto a gente deu conta, com todo o esforço, a polícia da Zona Norte, o nosso trabalho, às 24 horas, pois aqui, nós já estamos com a equipe, não temos medo de facção, aonde tiver facção, nós vamos buscar prender, ou trocar balas se for necessário, nós temos equipado para isso, pode ser parte da pátria, pode ser mãe Luísa, que é a área que ele cobre, tinha lá uns 20 policiais masculinos que estavam indo com ele, estava lá presente, Marcos Gérez, que é o chefe dos delegados da Civil, também, e eles fizeram, doutor Paulo Lopes Saraiva, que é um dos maiores advogados do Brasil, que mora também na área, perto da Praça das Flores, pedindo providência, segurança, o juiz, doutor Osório, que já foi secretário, que já foi juiz, já foi da Paraíba, é arrochado também, o cara deu um depoimento, foi espetacular, essa reunião de ontem, e eles fizeram uma, criaram o chamado Madrugada Segura, é um programa, que vai de meia-noite, às cinco da manhã, vai ter, circulando Petrópolis, Tirol, Tomã e Luísa, Praia, o Coronel Lisboa disse, deu toda a garantia, falou, como quem sabe o que está dizendo, foi aplaudido por todo mundo, os comerciantes, todos dali, graças a Deus, ficamos satisfeitíssimos, os frequentadores, da praça, tem uns quiosques maravilhosos, depois teve uns pastelzinhos, com refrigerante, uns quibe, umas coisas maravilhosas, mas, os comerciantes ficaram felizes, com essa coisa, porque durante o dia, está acontecendo, a fiscalização boa, só a noite, que estava havendo os assaltos, que é exatamente, um dos vândalos, vem para depedar e levar, o que o proprietário tem, na sua lojinha, pois agora tem, essa operação, Madrugada Segura, de zero hora, às cinco da manhã, não vá não, Rabo Fino, que você vai terminar, ou no inferno, na Caixa Preca, que é 12 quilômetros, depois do inferno, ou no presídio, agora, o delegado da Civil, pediu o seguinte, porque tem gente, que roubou a loja, até o senhor lá, fez essa declaração, três vezes, eu não fiz B.O. não, porque, eu não acredito que vai dar, ele disse, se você não vai, é pior, porque quando pega um preso, às vezes, não foi um flagrante, naquela hora, mas quando vai olhar, já tem três, quatro queixos, que ele roubou, aí o cara fica mais tempo preso, se você não resista, ele é solto, então, precisamos fazer a nossa parte, apoiar, nossa gloriosa, pouca, mas sofrida, e competente polícia, um meu abraço ao coronel Araújo, agora, também surgiu o boato, de que pode haver uma greve, no dia 25 da polícia, uma paralisação, porque parece que há um, querendo retirar um, o dinheiro, que eles têm, eles disseram que estão, se reuniram, e programaram até o dia 25, é terça-feira, no segundo bloco, eu vou mostrar uma matéria sobre isso, porque isso foi discutido também, e já hoje, eu falei com o coronel Araújo, e já falei com a governadora, por telefone, porque os assessores dela, até para atender o telefone, ele não tem, ele não sabe o que é jornalismo, esse menino que entrou agora, já falei com a Daniel, ele te liga e não atende não, é para dar recado, para saber o que é que vai fazer, se houver uma greve, se a polícia parar, morre todo mundo, se a gente tem um carro, uma moto roubada a cada hora, uma pessoa sendo assaltada, por causa de um celular a cada hora, e outros morrendo, como é que a polícia para? Então a governadora não pode deixar, mas o comandante Araújo me disse, que já está sendo tomada, as providências necessárias, nós vamos ter no segundo bloco, matéria sobre isso, está certo? Deixa eu falar para você, do Natal Cap, é domingo agora, olha a premiação, eita, para aí minha gente, domingo, primeiro prêmio, segundo prêmio, 30 rodadas das sortes, mil, mil e não sei quanto, e o quarto prêmio, um Jeep Renegade, lindo e caro e bonito, e mais 30 mil, só no quarto prêmio, fora primeiro, segundo, terceiro, quinto, não sei quantas rodadas das sortes, põe na tela, Natal Cap. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago, comprando Natal Cap, e cedendo o direito de resgate, garanta o seu, e faça parte desse cuidado. Se prepara, esse Jeep Renegade, e esse dinheirão, podem ser seus, domingo, tem um Jeep Renegade, mais 30 mil reais, no Natal Cap, e mais no primeiro, no segundo, e no terceiro sorteio, 5 mil reais em cada, um Jeep Renegade, mais 30 mil reais, no quarto sorteio, 30 giros da sorte, de mil reais cada, e um giro extra, de 5 mil reais, quer ganhar, compre já. Quer ganhar, compre já. Você pode ser o grande sortudo, 9 horas da manhã, em qualquer televisão, inclusive na Band, você com seu marido, ou seu filho, qualquer pessoa vai marcando, pode ser o grande sortudo, Natal Cap. E você ainda está ajudando o Hospital Infantil Varela Santiago, Natal Cap. Quer ganhar, é domingo agora, compre já, 9 da manhã, está certo? Olha, nós temos aí fotos, policiais militares, apreenderam uma grande quantidade de drogas, na madrugada de hoje, na comunidade da África, lá na nossa querida, amada e querida Ridinha, mas sofrida por isso, olha, está vendo? A PM realizou uma busca do interior da residência, e encontrou outros entorpecentes, como os crack, maconha, pacotes com cocaína, além de balança de precisão, coletes balísticos, e material para embalar a droga. Então, eram os profissionais, vagabundos, porque o vendedor de droga, quem vende isso aí, é para pegar seu filho, que está sem estudar, talvez há um ano, aí se ele for de menor de 18 anos, melhor ainda que o de maior, não vai dar nada para tudo, eu sei que eles se convencem, primeiro vicia, dá de graça, quando você vicia, aí você fica doido, termina matando o povo, para ter tanto mais um celular, para vender por 100 reais, para pagar a droga, agredindo a mãe, o pai, a família, enfim, enlouquece-se, então, a polícia, graça, é por isso que tem que apoiar a nossa polícia, gloriosamente, lá na África, que é uma comunidade carente, muito boa, que eu já fiz show na África, mas tem que ter esse rabo fino, esse caba de peia, essas facções nojenta, que querem viciar os nossos filhos, para tirar a vida, o sossego das nossas famílias, então, o vendedor de droga, ele não merece nenhuma consideração, é cadeia ou bala, como diz Maurílio Pinto, lugar de bandido, é no cemitério, ou na cadeia, foi desse jeito, horrível, 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 olha, tem uma empresa que tem 18 anos de credibilidade, essa empresa, eu gosto porque, eu só recebo elogios dela, e depoimento verdadeiro, que é sete capital, a gente compra, porque eu compro, tenho três filhos, um especial, mas dois, cada um tem um carro, tem o meu, com três prestações que eu pago, você não compra a vista, aí você compra um carro hoje de 60 mil, quando você vai somar, você vai pagar 100, 120, vai pagar dois carros, só comprou um, nananana, acabou, essa é a história, sete capital, 18 anos de credibilidade, resolvendo o seu problema, não tem SPC, não tem Serasa, o meu amigo Jorge, que é o coordenador geral do sete capital, vai dar toda essa dica aqui, para os nossos queridos telespectadores, Jorge, uma boa sexta-feira, uma boa tarde, eu recado aí para os nossos telespectadores, querido. Boa tarde, Luiz Almir, boa tarde, telespectadores da Bande, é isso mesmo que você falou, chega de pagar dois veículos por banco, tendo apenas um na garagem, tá? Chega de pagar esses juros abusivos, então você que está com parcelas altas, que está consumindo esse orçamento, parcelas em atraso, ameaça de busca e apreensão, agende agora uma análise conosco, no número 994590363, 994590363, chega de pagar juros abusivos, chega de pagar dois carros, tendo apenas um na garagem, garantimos em contrato, a redução de pelo menos 50%, é isso mesmo, pelo menos 50%, podendo chegar a 80%, nós não vamos processar o banco, é uma negociação amigável, o que isso quer dizer? No final, no final, nossos clientes vão conseguir fazer um financiamento contra a qualidade, porque não tem de processo, então garantimos em contrato, a redução de pelo menos 50%, podendo chegar a 80%, agende agora, urgente, agende o análise conosco, 994590363, e procure a Sete Capital, porque aqui nós temos a solução. Olha, 18 anos de credibilidade, tem a solução sim, se o seu carro estiver atrasado para a estação, ninguém vai apreender o seu carro, não vai, não vai tomar, você não vai para a SBC, não vai para a Serasa, não vai para a Juiz, quem resolve a Sete Capital, lhe dando 50% de abatimento, garantido, não tem discussão, podendo chegar a 80%, então liga agora, 994590363, uma aguinha para o velho Luiz Almi, eu volto no Minuto. De volta com o Nordeste, o gente mandando um abraço, um beijo no coração, às minhas amigas das óticas Mancini, que são espetacular, espetacular, a melhor do Rio Grande do Norte, e queria dizer, parabéns ao Macaíba também, chegou um delegado agora em Massaíba, baixinho, mas é arrochado, viu? Está botando Macaíba nos eixo, e os bandidos estão com medo, que eles estão botando para quebrar aí, na cidade de Macaíba, parabéns. Olha, a Prefeitura do Natal vai fazer obra de acessibilidade urbana nos principais corredores de trânsito da Zona Sul e Leste. O objetivo é assegurar a mobilidade e a segurança de pedestres, ciclistas, que cruzam as vias de grande fluxo de veículos. Fazem parte do projeto 17 cruzamentos localizados nas avenidas Prudente de Moraes, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, e Senador Salgado Filho. Com um investimento de mais de 440 mil reais, as obras de acessibilidade urbana estão previstas para iniciar agora em fevereiro, começo do meio de fevereiro. Elas vão garantir segurança, conforto aos pedestres natalenses, e estão circulando por ruas e avenidas que estão entre as mais movimentadas do Natal. Então, isso é uma coisa muito boa, muito importante, inclusive até o Câmara Cascuto teve 25 ruas pavimentadas e o povo está pedindo lombada porque a turma já está passando com velocidade. Então, tem que haver esse controle. Palabrens da Prefeitura de Natal. Policiais civis, servidores da segurança do Rio Grande do Norte estão ameaçando realizar uma paralisação a partir de 8 horas do dia 25, terça-feira. Põe na tela aí. A paralisação da categoria foi aprovada em Assembleia Geral na manhã desta quinta-feira. Policiais civis e servidores da segurança lutam pela não retirada do adicional por tempo de serviço que vem sendo negociada com o governo do Estado. Segundo o sindicato que representa o setor, a retirada do direito gera uma redução salarial de até 35%. A categoria cobra ainda a implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. Lamentavelmente, esse fato se dá em razão do silêncio do governo em relação às nossas pautas. Tem a pauta dos servidores, que é o Plano de Cargos e Carreira, que está lá há dois anos e ainda não teve retorno. E tem a pauta dos Policiais Civis que são os ADTS, que estão prestes a ser retirados, causando assim uma possível redução de salário de até 35%. As categorias não aguentam mais e aí resolveram então partir para a luta, partir para a batalha. Já ontem conversamos isso com o nosso tenente, o nosso Lisboa. Falei hoje com o coronel Araújo, com a governadora, liguei para ser segurida da governadora. Não pode acontecer isso. Ora, você quer tirar 30 e tantos por cento de quem já ganha pouco? Está doida? Então seria o maior desastre para o governo de Fátima Bezerra se ela deixar acontecer essa greve da polícia no dia 25. E me disse o coronel Araújo, o procurador-geral do Estado, que estão reunidos hoje e amanhã para que segunda-feira isso esteja resolvido. Em nome de Jesus e do povo do Rio Grande do Norte, essa greve da polícia não pode acontecer. Esporte Clube, onde viver é mais do que morar. Aí você sai desse tal do aluguel que é maldito, porque nunca vai ser sua casa, aí vai morar no que é seu. Casas lindas, prontas, construídas, ninguém morou. Você vai morar numa casa nova com dois quartos suítes, três quartos suítes, área gomê, terminal rodoviário, supermercado dentro do conjunto residencial. Diga aí, área de lazer completa, campo de futebol, tudo você tem no esporte clube, onde viver é mais do que morar. O bairro mais bem planejado da Grande Natal. E tem mais, você se muda agora, as casas estão prontas, dois quartos suítes, três quartos suítes, área de lazer, área gomê, tudo você se muda agora, vai começar a pagar em março ou abril, parcela se não tiver o dinheiro da entrada, a prestação é menor do que o aluguel e você vai morar no que é seu. 981-11-1109. 981-11-1109, esporte clube, onde viver é mais do que morar. Vai morar no que é seu. Nordeste, gente, fica por aqui, um bom final de semana, respeito, para ser respeitado, Deus, amor, compreensão, para termos uma semana maravilhosa, segunda-feira estaremos de volta. Um beijo no coração, tiro, vai doar! Tchau! 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 Tchau!